Escolas públicas de 23 estados e do Distrito Federal participaram hoje do projeto Amigos da Escola, criado pela Rede Globo. 29 mil estudantes, professores e voluntários fizeram atividades para discutir educação ambiental. No Rio de Janeiro, alunos criaram instrumentos musicais com material reciclável. No Jardim Botânico de Belo Horizonte, 400 estudantes tiveram aulas sobre plantas medicinais.